Caralho, vai tomar no cu, porra, 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 porra DJ Eberton Martin, dois roscados da aquaria o caralho Agora sacanagem acontece Antes de botar o peru, eu quero ver tu sem roupa Antes de botar o peru, eu quero ver tu sem roupa Olha pra essa tua buceta e fala Ai coisa boa, ai coisa boa, ai coisa boa Antes de botar o peru, eu quero ver tu sem roupa Olha pra essa tua buceta e fala Ai coisa boa, ai coisa boa Vou começar colocando uma pica, só a cabecinha Vou começar colocando uma pica, só a cabecinha Só a cabecinha, só a cabecinha Vou começar colocando uma pica, só a cabecinha Hoje eu quero uma novinha, ah, ah, ah Hoje eu quero uma novinha Ela me chamou pra brotar, brotei com a pica cheia de tesão Já puxei pelo cabelo, botando na posição É de quatrão, fica, fica de quatrão É de quatrão, fica de quatrão É de quatrão, mulher, fica de quatrão É de quatrão, fica, fica de quatrão O Everton Matins vai injetar no seu burrão Os criados serrão, vai injetar no seu Vai, 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 vai É de quatrão, fica, fica de quatrão, mulher É de quatrão, coisa boa, coisa boa Galama Produções, caralho O problema é só um Pouco papo e muita música